O que sabe o princípio virou? E se vir me dando no meu saco E saber não sonhar Eu só penso adeus Um pouco de malas grandes Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não tem de amar Eu sou um poeta e não tem de amar Voltei a não viver a realidade E eu ainda tenho vontade de rir Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só penso adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não tem de amar Eu sou um poeta e não tem de amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha